A equipe Rotam de Mandaguari, formada pelos soldados Romeu, Valesco, Freires e Glauco, realizou na tarde de ontem uma apreensão de drogas. Mas um grupo foi desarticulado, traficava ali na cidade. Essas são as imagens. Quatro pessoas foram presas, estavam com maconha, crack e cocaína. Foi na rua Barão do Rio Branco. Olha aí o tal aí do Jurandir. Ele confessa que as drogas eram dele nesse momento do qual vocês viram aí a imagem.